Olá, boa tarde, bom dia. Turma do 9º ano, vamos lá, vamos começar nossa aula hoje de Geografia. Vou continuar onde nós paramos, o nosso conteúdo. E hoje eu vou passar o percurso 5, tá? A gente vai da página 48 até a página 51, tá? E esse percurso, ele fala sobre o mundo mais urbano, né? Sobre o processo de urbanização a nível mundial. A urbanização, ela começou, né? A gente sabe, primeiro a gente tem que saber o que é urbanização. Urbanização é o processo no qual a população urbana cresce mais ou proporcionalmente maior que a população rural, tá? Isso é um fenômeno que acaba sendo demográfico e acaba tendo a concentração de pessoas, principalmente nas regiões de grandes cidades. Isso acaba ocorrendo por conta da concentração populacional, tá? Nos últimos anos, a população urbana, ela cresceu muito, né? Por conta das revoluções industriais, que a partir do século 18, né? Até o século 19, elas ocorreram nos países europeus e nos países mais ricos, principalmente nos Estados Unidos e também no Japão. Depois, eles foram para outros países e outros continentes. Continuando esse assunto, esses países que acabaram recebendo esse processo de urbanização, né? Tendo esse processo de urbanização, para ser mais exato, incluíram o Brasil, tanto como México, Argentina, ou seja, são países emergentes. Aqui no Brasil, a gente tem um caso à parte, né? Que a urbanização, ele começou a ocorrer a partir de 1950, por conta das indústrias que começaram a chegar aqui no nosso país, tá? Com a urbanização, né? Começou a surgir os problemas no campo e aí ficou mais difícil a propriedade, né? O acesso nas propriedades dessas terras aí, né? Esses problemas, a gente vai saber o que provocou foi através, principalmente, da mecanização no campo. E um desses problemas, a gente já falou em sala de aula, que é o desemprego. As inovações tecnológicas do campo, né? Fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades em busca de emprego. Aí acabou ocorrendo o êxodo rural. Com isso, aconteceu o crescimento da população urbana. A população urbana, né? Cresceu mesmo a partir do século XIX. Até o século XIX, 7% da população total vivia no meio urbano. Aí, séculos depois, a partir de 2008, começou a ultrapassar 50% da população, ou seja, dá em torno de 3,3 bilhões de pessoas, sendo que no mundo a gente tem mais de 7 bilhões, né? A ONU, ela prevê que daqui a algum tempo, ela vai chegar a mais 5,2 bilhões em 2030, passando de 60%. Se vocês já pararem até 2050, a gente pode chegar a 68% do total da população no mundo, tá? E com isso, a gente sabe que vai acontecer os problemas por conta dessa consequência, tá? A gente vai, entretanto, vai duplicar principalmente em alguns países onde não cresceram tanto, no continente asiático e africano, tá? Com isso, a pobreza também vai ser um dos maiores percalços, né? Um dos maiores problemas, juntamente com o desemprego e problemas ambientais, tá? A urbanização acelerada vai provocar isso, né? Causando muita deficiência, inclusive, até mesmo no saneamento básico. Segundo a ONU aí, ó, 30% da população urbana, ela vive em condições de pobreza, tá? E 1 bilhão de pessoas moram em áreas mais irregulares, né? Qualitação meio ruim. A falta de emprego também é um problema maior, que 37% das pessoas que moram estão desempregadas ou trabalham de uma forma informal, né? Sem carteira assinada. E até 2050, a população urbana vai chegar a 6,7 bilhões, sendo que a pobreza nessas cidades, ela vai se agravar, né? Se não tiver nenhum tipo de providência ou os governos não pensarem, vai dar, vai ser pior ainda. Outra consequência, né, dos problemas associados à urbanização, a gente tá, são as chamadas mega cidades e também megalópolis. As megalópolis, elas ocorrem pelo crescimento. Hoje, a gente pode dar o exemplo, é, que temos várias megalópolis, mas no início, a gente tinha em 1950, Nova York e Tóquio, considerado como mega cidades, tá? 2018, pra ser mais atual, a gente tem mais de 33, pra vocês terem ideia, né? E as mega cidades, elas vão concentrar, principalmente, não só em países ricos, mas também em países emergentes e até mesmo, às vezes, os que estão ainda chegando próximo a uma economia mais elevada. O Brasil tá incluso aí, tá? Aglomeração aí, ó, tem um mapa nessa figura, as aglomerações urbanas mais populosas do mundo, e isso a probabilidade é até 2025, beleza? Vamos adiantar mais um pouquinho aqui, ó. É, os hábitos de costumes, né? É, de consumo nessas cidades mais mundializadas. É, em 2018, 525 cidades no mundo, elas tinham mais de um milhão de habitantes. Pra vocês terem noção, em 1950, elas são 86, né? E nessas últimas décadas, o aumento das pessoas nas cidades tem funcionado, é, o consumo de vários produtos, né? Muita coisa supérflua, né? E essas aglomerações acabam tendo uma produção de alimento em grande escala. Por isso que a gente acaba dependendo do meio rural. Então, isso é muito importante. Então, não é muito legal quando se tem uma, um país onde a população urbana é muito grande, em torno de 90 a 95%, até acima de 80, tá? Porque a gente depende do meio rural. De lá que vem muito dos nossos alimentos, tá? E o estilo de vida também das pessoas, né? Dessas cidades, elas vão mudando, né? E se deslocam de um canto pro outro, entre outros aspectos, tá? É, nisso, quando a gente fala sobre investimentos, propaganda, isso acaba ocorrendo na globalização cultural que eu falei no percurso anterior com vocês. Até aí tranquilo, né? Então, vamos lá. Prosseguindo aí, ó. Vamos pra próxima página. É, a transformação da produção no meio agropecuário e também da urbanização, tá? Ó, as transformações das atividades agropecuárias decorrentes das inovações científicas e tecnológicas do campo, desde 1960, ajudam a explicar não somente a intensa urbanização após esse período, mas também com o desemprego. Essas atividades que eu citei anteriormente ali, como a tecnologia no campo, é, as máquinas substituindo a mão de obra das pessoas, acaba ocorrendo o desemprego, juntamente até mesmo a tecnologia. E esse desemprego acaba sendo estrutural, tá? A intensificação, cada vez mais, quanto mais utilizando essas máquinas, menos mão de obra vão precisar, né? E essas tecnologias, a gente pode até ter um exemplo, os agrotóxicos, as rações, né? Os fertilizantes, que tá mostrando até aqui, ó. Eles vão ajudando e rendendo cada vez mais a agropecuária. Vai facilitar muito. Porém, as pessoas acabam ficando desempregadas. Uma imagem aí, ó, da tecnologia. Ó, já em 60, sementes híbridas, né, de cereais, eram obtidas em laboratórios, como pesquisas ainda. E aí, com o aumento da resistência, as pragas acabam sendo resistentes, por conta dessas... Se utilizar muito esses agrotóxicos, acaba... as pragas, elas ficam resistentes. E chegou, né, esse período, a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde são áreas que, tipicamente, os trabalhos são voltados pro meio de cultivo, sem esses agrotóxicos, né? Em 1980, né, os organismos que foram modificados, que é chamada OGMS, eles começaram a ser desenvolvidos a partir de mil... São chamados os alimentos transgênicos, né? Eles são mudados geneticamente. E isso transformou cada vez mais a agropecuária, tá? Aí começou a ter ONGs, as culturas, né, pra poder aparar esse meio da Revolução Verde. É... por isso que muitas pessoas preferem os alimentos que não tenham os agrotóxicos. Hoje em dia, a gente tem até no supermercado essas separações, isso tudo aí, pra gente... Por quê? Muitos alimentos estão vindo contaminados por conta desses agrotóxicos. É... em 1990, né, começou a ter o desenvolvimento dessa informática, aí começou a ter os softwares, os drones, e isso ajudou cada vez mais a agricultura, né? E principalmente a agropecuária. Inovações científicas, elas, de um lado, favoreceram muito o aumento da produtividade na agropecuária. Só que o problema que eu já falei pra vocês, acaba ocorrendo o desemprego das pessoas que trabalham lá, né? Dispensadas do campo, as pessoas vão pra onde? Pro meio urbano. Que é o assunto principal. Aqui, ó, a máquina substituindo a imagem, tá? E a urbanização ajudou muito no capital financeiro, tá? Ó, o recente processo de urbanização, ele acaba mudando a história da industrialização do capital financeiro, né? Ele vem em títulos de países, né, de papéis mais negociáveis pra ser convertido em dinheiro, né? O que as instituições estão fazendo? As instituições financeiras, principalmente. O mundo capitalista, né, eles acabam tendo um papel muito importante nessa circulação de mercadorias. Por quê? Eles passam a financiar essas atividades produtivas do meio da agropecuária, tá? As empresas, elas acabam dependendo de empréstimos. Como? Elas acabam comprando imóveis, eles acabam comprando essas máquinas, até mesmo pra pagar salário ou iniciar uma empresa, né? Outro assunto muito importante sobre esse capital financeiro são as cidades globais. As cidades globais, eu citei vocês em sala de aula, né? São aquelas cidades que são conhecidas no mundo inteiro, a gente dá vários exemplos aqui. No Brasil, a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente tem Nova York. No Japão, a gente pode citar Tóquio, tá? E isso ajuda muito Londres, Paris, né? Entre outros que a gente pode ver. Mas o que eu quero que vocês saibam, tá? Que as cidades globais, ela tem três tipos, tá? A alfa, a beta e a gama. Tudo bem? Ó, se vocês deram uma olhada nesse mapa, vocês vão ver vários tipos de cidades globais. Na Europa, a gente vê um grande contingente, um número muito grande. Na Ásia também. Aqui no Brasil, se vocês observarem, vocês vão ver São Paulo. Mas o Rio de Janeiro também faz parte, ó. Como Buenos Aires e Santiago. Beleza? Então, até a próxima aula, hein?